Como se mede o rendimento de carcaça em bovinos, professor? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista, doutor em zootecnia, com mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa, trazendo mais uma aula de alta qualidade para você, produtor rural. O meu compromisso com você é aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. Eu tenho um compromisso com você, eu assumo um compromisso com você, e eu estou cumprindo o meu compromisso com você. São mais de 1.300 aulas gratuitas de alta qualidade para você aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano. E você, assume um compromisso comigo? Assume um compromisso de se inscrever no canal se não é inscrito ainda? Assume um compromisso de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio? Assume esse compromisso, porque assumindo esse compromisso, você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato a você. Faça parte das 97% das pessoas que assistem os vídeos, os meus vídeos, e são inscritos no meu canal. Então vamos lá. Professor, como se mede o rendimento de carcaça em bovinos de corte? O rendimento de carcaça, o RC, rendimento de carcaça, é medido pela relação entre o peso da carcaça e o peso vivo do animal tomado após 12 a 16 horas de jejum. E esse jejum é feito no frigorífico sem restrição de água. Ou seja, o animal fica em jejum, mas tem acesso à água. Então, e o que é carcaça, professor? O que é peso de carcaça? O que é peso vivo? Vamos lá. A carcaça corresponde ao que sobra do animal após a remoção da cabeça, do couro, das patas e das vísceras. Então, a carcaça corresponde à musculatura do animal, corresponde à gordura do animal e aos ossos do animal. Então, carcaça é a parte que sobra após a remoção da cabeça, couro, patas e vísceras, como nessa foto aí. Aí você está vendo uma carcaça de bovinos. E o peso de carcaça corresponde a esses componentes, peso do músculo, gordura e dos ossos. Já o peso vivo, ele vai corresponder ao peso vivo do animal após um jejum de 12 a 16 horas com acesso à água. Então, esse é o peso vivo, animal inteiro, animal vivo. E esse é o peso de carcaça. Na relação entre o peso de carcaça e o peso vivo, eu consigo achar o rendimento de carcaça. Então, vamos dar um exemplo. Um boi que pesou 500 quilos de peso vivo após 16 horas de jejum no frigorífico, com acesso à água. Após a remoção da cabeça, couro, patas e vísceras, a sua carcaça pesou 270 quilos. Então, ele pesou 500 quilos de peso vivo e a carcaça pesou 270 quilos de peso vivo. Qual que é o rendimento de carcaça desse animal? Vamos lá. O peso vivo foi 500 quilos após 16 horas de jejum. O peso de carcaça foi 270 quilos de peso de carcaça. Não é peso vivo, é peso de carcaça. O peso vivo foi 500 quilos e o peso de carcaça foi 270 quilos. Então, o rendimento de carcaça é o quê? É o peso de carcaça, que foi 270 quilos, dividido por 500 quilos, que foi o peso vivo. 270 dividido por 500 vezes 100, eu tenho um rendimento de carcaça de 54%. Esse animal teve um rendimento de carcaça de 54%. Então, como é que você calcula o rendimento de carcaça? Você pega o peso da carcaça, que nesse caso aqui foi 270 quilos, e divide pelo peso vivo. Nesse caso, foi 500 quilos de peso vivo. 270 dividido por 500 vezes 100, eu tenho um rendimento de carcaça de 54%. Então, como se mede o rendimento de carcaça de um animal? Através do peso de carcaça dividido pelo peso vivo. Peso de carcaça vai corresponder aos componentes músculo, gordura e ossos. A carcaça corresponde ao animal após a remoção da cabeça, do couro, das patas e das vísceras. E o peso vivo, ele vai corresponder ao peso vivo do animal, animal vivo, após um jejum de 12 a 16 horas no frigorífico com acesso à água. Jogando nessa relação, um animal com 500 quilos de peso vivo, com 270 quilos de peso de carcaça, divide o peso de carcaça pelo peso vivo vezes 100, eu tenho 54% de rendimento de carcaça. Então, como se mede o rendimento de carcaça? Dessa forma que eu expliquei nessa aula. Então, chegamos ao final de mais uma aula, onde eu expliquei aqui para o produtor rural como que se mede esse rendimento de carcaça. Tentei ser o mais simples possível, tentei ser o mais didático possível, objetivo possível, para que você, produtor rural, entenda como que você está sendo remunerado pelo frigorífico. O que o frigorífico está pagando? O frigorífico está pagando carne, osso e músculo. O frigorífico não paga vísceras, não paga couro, não paga cabeça, não paga patas. E é isso que ocorre. É assim que se mede o rendimento de carcaça. Animais confinados apresentam um maior rendimento de carcaça, porque eles apresentam uma maior proporção de músculo, gordura. Animais suplementados a vida toda apresentam um maior rendimento de carcaça, porque eles vão apresentar também mais musculatura e mais gordura. Animais que passaram pelo ganho compensatório, onde ganharam muito peso em vísceras, vão apresentar um menor rendimento de carcaça. Tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se essa aula foi útil para você, trouxe alguma informação que você não sabia, serviu para você aumentar a sua produção de carne e leite por hectare ano, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de compartilhar essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal, e eu serei muito grato a você. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na Terra, sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, ela é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula.